Galera, igual eu falei com vocês, ó Esse módulo tá aqui Esse módulo Eu comprei ele por causa de uma causa Igual eu falei com vocês, ele quer fazer a caixinha bob Eu até tirei já aí, ó Ele tem ventoinho, entendeu? Aí E ele eu acho que vai entrar no lugar do 400 Você entendeu? 2k5 1200 E agora vai entrar o brabo ali, ó De 800 no lugar do 400 Pra eu poder fazer minha caixinha bob Aí Galera Agora nós vamos, ó Abrir, entendeu? Pra ver, né? Como é que é a parada, né? E como se diz Eu falei com vocês, né? Com Esse módulo aqui Eu comprei ele Pra me montar uma caixinha bob, entendeu? Eu vou acabar de abrir aqui Papel Eu volto com vocês aí, viu? Tem que testar também, como é que tá funcionando, né? Bom dia, bom dia O som já tá no grau, né? Carreguei a bateria Hoje de madrugada eu levantei Já carreguei a bateria Desliguei a A brabo aqui agora A brabo aqui agora Entendeu? Já deu carga Então vamos aí, hein? E o pau vai quebrar hoje Aí, ó Nós vamos torar no doce Tchau, obrigado Bom dia, bom dia O som já tá no grau, né? Carreguei a bateria Hoje de madrugada eu levantei Já carreguei a bateria Desliguei a A brabo aqui agora Entendeu? Já deu carga Estamos aí, hein? E o pau vai quebrar hoje Aí, ó Nós vamos torar no doce Tchau, obrigado